Já não errei, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora temos Nosso amor calizou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama que se fez tão falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o futuro da minha vida Não tem mais eu e você, mas eu já superei você Nosso amor calizou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de aprender como te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o futuro da minha vida Já foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o futuro da minha vida Se entende que eu e eu, nunca se superei você Já foi, mas não é mais, o futuro da minha vida